Música Eu quero fazer um convite especial a você a estar participando do terceiro congresso dos jovens dos guerreiros de Cristo na Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga com o seguinte tema O jovem a quem Deus procura será realizado nos dias 6, 7 e 8 de dezembro na nossa igreja que fica situada na rua Professor José Ximene César 351 no Jardim Aviação Grandes homens de Deus estarão ministrando a palavra do Senhor e você é o nosso convidado especial Traga a sua família, você jovem, venha participar que você vai ver o que Deus está fazendo através dos guerreiros de Cristo que é a nossa monsidade da Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga E eu tenho certeza que a palavra de Deus falará fortemente ao seu coração Então, não se esqueça Encontro marcado 6, 7 e 8 de dezembro às 19h na Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga A Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga A Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga A Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga